e a música será de forma simplificada e já peço já que se dá logo um like lá né inoxidável se inscreve nosso canal certo e compartilhe aí e vamos tentar aqui passando aqui tá certo com violão aqui as notas as notas será o seguinte o Fá sustenido menor e é se menor né se menor e é Fá sustenido com sétima dó sustenido com sétima vai fazer na verdade tem um Mi pego um Ezinho por aquilo que pareça tá e aí depois tem essa caída aqui ó Eita glória Eita glória Vamos lá Mas o Senhor dos exercícios chegou a ficar guerrear Ele vai exaltar o piado Ele vai caminhar o exaltado Ele entra contigo no fogo E caminha no fogo ao teu lado Ele vai te sentir no inimigo Ele vai te levar no perigo Ele vai projear contra eles Ele vai te esconder comigo Ele lembra do água de longe Ele vai balançar de perto Ele queima os cargos no fogo Ele é provisão Seu chá não vai pra cá É nosso Deus Está sem o vento E quero ser que você Uma coisa nova Vai lutar a cena Vai fazer a roda grande Passar pela pequena Vai fazer surpresa Pesadente aqui na terra E eu já ganhou Essa malvada E o inimigo Pandeu é retirada Esse problema Te parece Grande Mas pra Deus É nada Essa muralha aí Pra nosso Deus é nada Esse gigante aí Pra nosso Deus é nada Essa dança aí É nada É nada É nada É nada É nada A tempestade aí Pra nosso Deus é nada E o inimigo Pra nossos Deus é nada Esse levante aí É nada Pra nosso Deus é nada É nada Pra nosso Deus é nada Beleza pessoal? É isso aí É... Só seguir as passagens Direitinho Né? O segredo Tá aqui nessas passagens Né? Que é o tempo Que às vezes Pega um pouquinho O tempo que é ruim E o ritmo Eu boto pra cima e pra baixo Né? Não tá 100% certo Mas dá pra fazer essa levada Ó É... É Fá sustenido Com sétima Ré com sétima E Dó sustenido com sétima Então pessoal É isso aí Acredito que você deve aproveitar Essa aí Já chegamos ao final da nossa Nossa videoaula Da nossa dica E Mais uma vez Peço que você possa se inscrever Nosso canal Dá um like aí Compartilhe bastante Comente, tá? Para que possamos entender, né? O que vocês estão gostando O que vocês estão querendo O que vocês querem Que façam O que vocês querem Que façamos a parte 2, né? Ou a parte B, tá? Então enfim Valeu pessoal É nóis